O demônio de Maxwell é um conceito filosófico que surgiu quando se discutia a validade da segunda lei da termodinâmica. Tinha uma carta na porta hoje, endereçada à sua mãe. Traz boas recordações, só isso. Para que o senhor saiba, foi a sua filha que atacou o garoto dentro do banheiro masculino. Como é que ela vai atacar alguém? De cadeira de rodas. Chega. 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 O meu espírito foi até com backed FPS. Descentiva sua filha frio. A conexão. Está survivor.